Meu nome é Gislaine Honorato, sou empresária na cidade de Limeira, sou idealizadora do projeto Comprimidos da Alegria e hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha história de vida. Nós somos uma família de quatro pessoas, tenho dois filhos e a gente estava vindo uma vida tranquila, os meninos na escola, a empresa indo bem, tudo caminhava bem, até que nós percebemos que algo errado estava acontecendo com o nosso filho caçula. Então, o João, com um ano e três meses, nós começamos a perceber algumas dificuldades para caminhar. Procuramos, então, um médico, um neurologista, para poder identificar o que estava acontecendo. E foi aí que a gente teve uma das piores notícias, que o João tinha uma patologia rara, chamada charcoma ré, e degenerativa. E nem uma mãe, nem um pai está preparado para ouvir um diagnóstico desse. Foi aí, então, que eu me vi no fundo do poço. Eu não imaginava como tratar e nem como cuidar dessa criança. O que eu iria fazer? Como eu iria fazer? Foi muito difícil entender que eu tinha me preparado tanto tempo para ter uma criança, e ela veio especial. A minha posição como mãe foi extremamente desafiante, porque eu não entendia do que era. A única resposta que a medicina me dava era que meu filho poderia parar de andar. Que essa patologia, há um certo tempo, poderia acontecer, em alguns casos, a perda total de todos os movimentos do corpo. E para onde eu iria? Como eu iria cuidar dessa criança? Me vi completamente perdida. Completo desespero. A primeira sensação foi essa. Medo, dor, de não ter direção de como cuidar. Mas... Não sabia o que vinha pela frente. E quando eu peguei o João no colo, que eu tive essa oportunidade de carregar ele no meu colo, eu queria um filho normal, como qualquer outra criança. Então a gente, mãe, não está preparado para receber um diagnóstico desse. Eu costumo dizer que a primeira sensação é de dor. É de muita dor. Mas a segunda sensação é amor. É o mais puro amor. E é esse amor que nos dá força para buscar o novo, para buscar o diferente, para buscar algo que possa fazer a diferença na vida de uma criança especial. E a partir do momento que nós recebemos o diagnóstico, nós fomos buscar o que precisava fazer para ter qualidade de vida para ele. Então nós entendemos a importância do pilates. Ele começou a fazer pilates, começou a trazer resultado. A fisioterapia é de muita importância para ele no dia a dia. Natação. Então nós entendemos que a educação física, tudo que agrega a movimento para ele, é de muita importância. A doença de Charcot-Maritutti, ela é uma doença que é degenerativa. O mais importante é o diagnóstico, o mais cedo possível, e o quanto ele vai atrás. O trabalho que ele vai fazer em relação a ela. O quanto ele vai correr atrás, e o que ele vai fazer para melhorar essa doença. Então ela é uma doença que não vai afetar a longevidade do paciente e que a qualidade de vida só vai depender dele, do que ele fizer para combater ela. Um dos maiores desafios que nós encontramos nesse caminho foi da comunicação, de como falar e de que maneira falar. Eu ouvi falar pela primeira vez em PNL, através de uma grande amiga, Kátia Mocciaro, que já estava fazendo os cursos na escola. Ela me indicou, dizendo que ia fazer toda a diferença esses aprendizados na minha vida e na vida do João. Eu tenho muito orgulho de ser a MT. Eu fiz para a Tichner, eu fiz coaching e fiz hipnose. Todos os aprendizados da escola foram direcionados para o João. Tudo que eu aprendia, eu praticava com ele. Todos os exercícios, as técnicas, tudo era direcionado para ele. Desde quando ele acordava, até quando ele dormia. Hoje o João entende que tem alguns desafios para ser vencido, mas ele tem uma visão diferenciada disso tudo. Ele entende que corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Então ele tem garra, ele tem atitude, ele tem força, ele tem energia para fazer os desafios que a vida lhe propõe. Então toda essa comunicação faz toda a diferença. Ele entende que tudo que um ser humano consegue, ele também consegue. A mãe dele fez o curso de PNL e o coaching, eu vejo que ele está muito mais motivado. Hoje ele se motiva muito mais fácil, sabe? Ele não tem dificuldades, por exemplo, na hora de levantar da cama e fazer alguma coisa. Ele levanta e vai. É só usar as palavras corretas com ele que ele levanta, vai e topa o que eu quiser fazer com ele, ele vai lá e faz. Mesmo no dia que ele estava lá cansado, com preguiça, que ele chegava emburrado, ele fazia. Isso eu achava o máximo, que ele fazia tudo o que eu pedia. Ele nunca discutiu comigo. Eu via que ele não queria. Ele mostrava para mim que não queria, mas ele fazia. Eu achava o máximo isso. O João hoje, com todos esses conhecimentos, a fisioterapia é diferenciada, o pilates, a natação, ele tem âncoras, ele entende o que é isso, ele gosta de ter música para fazer as atividades dele. Fiz toda a diferença na vida do João, os meus conhecimentos com o PNL. E o mais interessante de tudo é que os médicos, os profissionais que cuidam do João estão interessados em saber o que é que está acontecendo, por que ele está tendo essa melhora no processo dele. A PNL está fazendo a diferença na vida do João e na vida dos profissionais que cuidam dele. Eu consigo ver ele pronto. Ele está preparado. Ele é uma pessoa que ele sabe que ele tem a doença, mas que vai ser secundário na vida dele, igual o pai dele. Uma pessoa que está preparada para viver a vida do mesmo jeito que todo mundo. Essa vida maravilhosa que a gente tem, cheia de desafios, mas que a gente vai deixando para trás e se preocupando só em viver. Eu sei que ele vai conseguir tudo o que ele quer, porque ele tenta, ele não desiste. Eu sei que ele vai chegar lá na frente, vai conseguir tudo o que ele quer. O grande aprendizado que eu tive nessa caminhada foi entender que uma mente bem programada, ela pode atingir resultados extraordinários, tanto no profissional, como no pessoal. E esse foi o grande presente que a vida me trouxe. Melhor para mim é saber que tudo que o ser humano consegue, eu também consigo. E aí E aí Música E aí E aí E aí